Mas agora nós vamos falar de verão, esse clima gostoso de praia, de calor, mas essa estação não combina apenas com o sol. O tempo é muito propício para dar uma volta na praia, seja tarde ou à noite. E nós, o Destaque Empresarial, fomos a um Uau em Manguinhos, uma festa super gostosa, com música ao vivo, que é um lugar ideal para você levar toda a família. Confere aí! Hoje o Destaque Empresarial está num lugar super bonito, super gostoso, com uma lua maravilhosa. Nós estamos num luau diferente aqui no Espaço Enseada. Vou conversar agora com o Jorge, que é um dos proprietários, e vai falar como é que surgiu a ideia de fazer um luau que durou todo o verão. A ideia, na realidade, é um bate-papo que nós tivemos, eu e o pessoal da banda Cidade Sol, e observamos que ao longo dos anos a gente não tem nada de opcional, de interessante, para um nível mais exigente na nossa cidade. É a nossa cidade, tem que estar na grande vitória. Aí temos um espaço maravilhoso, de mais de 5 mil metros quadrados, de gramada, arborizado, frente para o mar, estacionamento para mais de 100 automóveis, com toda a tradição de restaurante e bairro que nós temos no Enseada de Manguinhos. E incrementamos o projeto que achamos que está sendo um sucesso, e com a perspectiva de fazer sucesso eternamente com essa atividade. Pois é, é sucesso garantido, a gente está vendo que hoje o luau está lotado. Já tem alguma previsão para ter mais luais durante o ano? Na realidade, esse projeto é um projeto de verão, ou seja, o último evento será dia 15, agora, na próxima quarta-feira, e o projeto nós desenvolvemos todas as quartas-feiras. Mas a partir do verão, depois do carnaval, na próxima estação, estaremos fazendo esse projeto também todo mês, numa noite de lua. Então, toda lua cheia, esses eventos acontecerão aqui em Manguinhos, na mesma parte local. É um clima bacana, um clima gostoso, para você vir com a sua família, vir com os seus amigos. E o diferente, o legal aqui também, é que você paga um preço especial, um preço único, em que você come à vontade, bebe à vontade e não precisa se preocupar com a conta, não é mesmo? Com certeza, além disso, segurança total, né? Open bar funcionando maravilhoso, e frios e salgados, com a tradição de um restaurante de cidade de Manguinhos, que tem 26 anos no mercado. E ainda mais com o céu maravilhoso, que está tão abençoado no dia de hoje. Hoje está fantástico, né? Eu estou sempre no inverno, é que a lua aparece mais, você sabe, né? No inverno, a lua aparece muito mais, porque não chove, normalmente, não chove. Então, nos projetos de inverno, tem um céu maravilhoso também. Eu acho que tem tudo a ver com o Espírito Santo, né? Litoral, lua, verão, eu acho que deveria virar transição, assim, ter durante todos os verões, né? Que é muito legal. Você é bom e recomendo para todo mundo? Sempre, muito bom. É o primeiro de muitos, né? Espero. Nós precisamos de algo diferente, né? Tem sempre o que fazer. O Jorge já é a terceira que ele está fazendo e hoje com a colaboração da lua cheia, né? Muito bom, tem que se repetir, sempre. Aprova e vai indicar para todos os seus amigos. Já estou com a gangue aí, eu estou com 10 casais aí hoje. E a netinha também está gostando? Todos eles, ela vem até agora em todos os luares. Todos os luares, ela estava aqui, né? Tchau, tchau. Até daqui, Alara. Dá tchau. Dá tchau. Tchau! 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 Muito legal, né? Então anota na sua agenda. Esta próxima quarta-feira vai ter mais uma edição do Luau. Então está todo mundo convidado a se divertir com os amigos e ouvir uma música muito boa na beira da fogueira.